A preparação de alimentos era colocada muito próximo a animais domésticos, né? Então tinha fezes dos animais, tinha fezes lá aparentemente de ratos e também a presença de muitas pragas, moscas, baratas, estavam no local lá da preparação dos pastéis. Chegaram, foi por meio de denúncia anônima? Como é que funcionou? Não, Silvio, nesse caso, um policial que trabalha conosco lá, passou no local e eu vi uma residência com característica de produção de alimentos. Chamou a atenção do policial, o policial fez uma campana e iniciou a investigação e descobriu que lá fabricava pastéis. Aí nós representamos ao Poder Judiciário o mandado de busca e apreensão para cumprir hoje. Meu amigo, deixa eu te perguntar, quando vocês chegam a um local como esse em que percebe-se nitidamente, já escancaradamente, coisas que estão infringindo as regras de funcionamento, né? E até mesmo crime cometido contra o consumidor. O que o pessoal fala? Eles assumem? O que a gente mais ouve é a justificativa de que vai consertar, que vai adequar, que vai trabalhar de acordo com as normas. O que a gente sempre fala é o seguinte, gente, tudo bem, não está irregular, não está com alvará em dia, é uma falha, mas é uma falha sanável. Agora, água e sabão, higiene, quem mexe com o alimento aqui em Goiás precisa entender que tem que cumprir as regras sanitárias. Isso não tem justificativa, uma situação dessa, entendeu? O local lá, a sujidade era absurda. Ai, que noz. Está vendo um animal lá perto? Então, assim, são coisas que não tem como a gente ser permissivo com uma conduta dessa. Quanto tempo funcionando já, doutor? A investigação começou há cerca de três meses, mas o investigado, ele trabalha com pastel há mais de cinco anos. Hum, mas já vendeu pastel, hein, doutor? Ai, meu Deus do céu, nós já compramos pastel. Nessa hora eu fico boniado que eu não sei, né? E eu nunca olhei também para vestir uma mosca congelada dentro do pastel. Agora você tem que saber onde é que vai também para poder pedir. Eles faziam o que? Delivery? O que eles trabalhavam, exatamente? Você vê, foram duas empresas fiscalizadas. A empresa que fazia Delivery, ela também tinha um ponto no Jardim América. Essa empresa não tinha nenhuma irregularidade. A empresa onde foram apreendidos esses 100 quilos de alimentos, de matérias-primas, essa vendia os pastéis nas feiras. Infelizmente, nas feiras aí que o consumidor ganhando tanto gosto do pastel. O Laércio já me olhou aqui, o meu Cinegra já me olhou assim, triste. Aonde que é o negócio do Jardim América e onde mais? É, uma empresa no Jardim América e a outra no Parque Amazônia. É, meu irmão. É mais um pouquinho longe da sua casa, né? A feira que você come o pastel é mais distante. Doutor, obrigada pela presença. Estava com saudade de conversar ao vivo com o senhor. Prazer, Silvio. Eu peço uma partezinha só para falar assim. Tem muitas feirantes que vendem pastel de excelente qualidade. E é esse feirante que a gente tem que adquirir. Ou seja, aquela pessoa que você conhece, que está estabelecida ali há muito tempo, e que você consegue detectar como é a qualidade. Caso tenha dúvida, denuncie que a Polícia Civil vai investigar e vai olhar. Se tiver de acordo, não há problema nenhum. Agora, esse fornecedor de produtos nessas condições, realmente ele tem que responder por esse ato. Silvio, hoje é sexta-feira, me permite fazer um APAR. Por favor. Porque domingo, dia das nossas mães, né? Sim. A gente está vivendo um momento tão difícil no país aí. E eu não poderia deixar de dar um abraço em todas as mães, especialmente na minha, que é a sua fã número um. Ai, que bonito. Qual que é o nome dela, meu amor? Dona Maria da Conceição. Dona Maria da Conceição, aquele abraço, cheiro, cheiro de verdade desse cangote aí. E aí E aí